O julgamento do caso Persefarias. Os peritos ouvidos hoje afirmaram que o casal foi assassinado. Eles contestaram a primeira versão do crime. Susana Marcolino não poderia ter atirado em Persefarias e depois se matado. Segundo os peritos, houve duplo homicídio. Os réus também foram interrogados. Eles negaram ter ouvido qualquer movimentação suspeita na casa. Os quatro policiais militares, que eram seguranças de Persefarias, são acusados de coautoria do crime, porque não impediram as mortes.